E aí galera, hoje eu vou trazer para vocês um dos produtos que eu mais esperava da Zium até então, que é o transmissor de imagem. Basicamente ele é feito para transmitir a imagem da sua câmera para o seu celular, de forma que você possa usar o seu celular como monitor de referência, com todas as ferramentas que o monitor teria, como focus peaking, zebra, adição de LUTs e até taxa de proporção. Então bora ver como se monta e configura ele no WIB US, lembrando que você não precisa do gimbal para poder utilizar o transmissor, você pode usar ele direto na câmera ou numa gaiola. No pacote vem diversos cabos USB para você conectar o transmissor a diferentes tipos de câmera. Temos o cabo mini USB para câmeras como a Canon 80D, um cabo USB-C para câmeras da Panasonic, EUS-R e a linha Z da Nikon, o cabo USB-Multi para a câmera Sony e o cabo USB-002 para conectar o transmissor ao WIB US. Na caixa você ainda encontra o plate para conectar o módulo ao WIB US, uma chave Allen, 4 parafusos e claro, o transmissor. Antes de conectar o módulo à câmera, sempre é bom carregar ele antes, já que a performance pode ser sim afetada pela falta de carga na bateria. Para fazer a montagem do transmissor no WIB US é bem fácil. Esse plate aqui se encaixa perfeitamente na parte de baixo do seu WIB US, e se você quiser montar o transmissor em outra coisa, como uma gaiola por exemplo, você pode estar usando esse adaptador aqui. Use a chave Allen para parafusar o plate no seu WIB US, prestando atenção na orientação do encaixe, como mostrado aqui no vídeo, para não acabar montando de forma incorreta. Assim que encaixar o módulo no seu WIB US, é só virar as antenas para cima para poder tirar o melhor sinal do aparelho. Depois disso, pegue o cabo USB 002 e conecte a ponta que tem um formato em L no seu WIB, e a outra ponta, que é reta, você conecta no módulo. Agora é só conectar o cabo USB feito para sua câmera no módulo, e também o cabo HDMI, na câmera e no módulo. Para ligar o seu transmissor, aperte e segure o botão Power por 3 segundos. Se a luz verde ficar sólida, é porque a conexão Wi-Fi está perfeita. Se a luz verde piscar devagar, é porque o Wi-Fi ainda não está pronto. E se piscar rápido, quer dizer que o seu transmissor vai ser desligado. Agora a gente precisa configurar o gimbal. Lembrando que assim que você coloca o transmissor, todo o balanceamento físico vai ter que ser refeito, já que você está adicionando mais peso ao equipamento. Assim que estiver tudo balanceado, ligue o WIBUS, aperte o botão inferior no disco para acessar o menu, vá até Câmera e lá embaixo selecione CCS, que significa Camera Control System. Assim que você fizer isso, você vai ver uma luz azul acender no transmissor. Isso significa que o módulo está sendo carregado. Quando a luz se apaga, é porque ele está completamente carregado. Depois disso, é só ligar a câmera. Assim que ligar, você vai ver uma luz laranja acender no transmissor, e ela logo apaga quando a câmera estiver pronta. Quando essa luz laranja fica ligada de forma contínua, significa que o transmissor não encontrou nenhum sinal HDMI. Se isso estiver acontecendo com você, checa direitinho se o cabo HDMI está ligado corretamente, ou tente usar um cabo HDMI diferente. Quando essa luz laranja começa a piscar, significa que a bateria do seu módulo está abaixo dos 20%, então você vai precisar carregar logo logo. E é isso, agora está tudo conectado e pronto para se usar. Antes de mais nada, baixe o aplicativo Zplay na App Store ou na Play Store. Na aba inicial, deslize até achar o iBio S e faça a conexão do seu celular ao iBio. Assim que você conectar, você vai ver uma notificação para conectar ao Wi-Fi do transmissor. Aperte Conectar, mas se você precisar fazer isso manualmente, é só entrar nas configurações de Wi-Fi, escolher o Wi-Fi do módulo e colocar a senha 12345678. Assim que você conectar, você pode ver que a interface muda um pouco. Esse ícone na parte superior te avisa que a conexão Wi-Fi está ativa. E clicando nesse ícone aqui, você inicia a transmissão de imagem. Com a resolução de 1080p, a transmissão é livre de lag. E não só isso, você também conta com diversas ferramentas para te ajudar no monitoramento, como o Focus Peaking, Zebra, False Color, diferentes tipos de grelha, diferentes tipos de proporção de tela e até a possibilidade de adição de LUTs. Mas não é só isso. Com as câmeras compatíveis, você pode até controlar as configurações da câmera, tais como ISO, abertura, velocidade e balanço de brancos. Eu vou deixar um link na descrição com o vídeo completo da Zion, onde você encontra todas as combinações de uso do transmissor com o aplicativo. E aí, curtiu esse transmissor da Zion? Então corre no site e garanta logo o seu. E assim que chegar o receptor, eu também vou deixar vocês avisados. Então segue a gente nas nossas demais redes sociais para ser o primeiro a saber. E aí E aí E aí Tchau, tchau.